Fala pessoal, tudo bom? Passando aqui rapidinho para deixar o meu depoimento sobre o curso que eu adquiri do professor Wilker. É fenomenal, acho que essa é a palavra que eu tenho para falar sobre o curso, a melhor palavra que define o curso. Muito boa didática, um material excelente, acho que foi o melhor curso que eu já comprei da área. E não é só o curso, o pacote que ele disponibiliza também é o suporte que ele dá para os alunos e, claro, a comunidade também, que nem precisa falar por si, todo o suporte que tem, os membros que se ajudam. Então, vale muito a pena, eu recomendo, eu consegui fazer minha primeira publicação, está vindo mais outras duas, em breve vai ter curso. Muito obrigado, professor, e eu recomendo a todos, comprem, vale muito o investimento. Abraço!